Eu de novo aqui meu povo, lembrando vocês, que hoje é sabadão, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo pra vocês, hoje é forró romântico, viu? Uma música que tá estourando aí o sucesso do Brasil inteiro, Zé Vaqueiro, Inverte em mim, todo mundo sabe, viu? Vou fazer ela romântica aqui pra vocês, só no Playback 1, viu? Seguei com você, não ama mais ninguém, se quer me amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço pra mais uma vez, eu vou fazer esse valor Inverte em mim, avança tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, avança tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É romântico? Eita, forrozão! Só vem caminhando Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço pra mais uma vez, amor, me faz esse favor Inverte em mim, avança tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, avança tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz